Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu discuto quais são os problemas econômicos enfrentados pelo Canadá. Acompanhe com a gente. O Canadá tem uma oferta abundante de recursos. Por exemplo, quando olhamos para o petróleo, ele tem uma oferta potencial estando praticamente entre o terceiro maior do mundo. Além de toda a abundância de recursos naturais, o Canadá também se beneficia do estreito relacionamento comercial com os Estados Unidos. Por isso, figura entre as maiores economias do mundo e está basicamente na vigésima posição em termos de PIB per capita. Quando nós avaliamos o seu crescimento econômico, nas últimas décadas, é como se o país tivesse crescido próximo a 2,5% ao ano. Porém, em função do crescimento populacional, também ao olhar para o PIB per capita, este número cai para baixo de 1%. Na abertura do vídeo, eu fiz questão de descrever quais são os problemas econômicos. E até agora eu só falei de vantagens e benefícios. É interessante dizer que o Canadá enfrenta uma queda da produtividade, uma população que está envelhecendo e altos custos habitacionais. As grandes questões que ficam é como o Canadá vai lidar com isso. E é justamente as questões que nós vamos explorar daqui para frente. Muitas vezes as pessoas comparam o Canadá com a Austrália, seja pela questão da língua, seja por um país gigantesco em termos territoriais, abundâncias de recursos e também, do outro lado, elevados padrões de renda e de vida. Apesar dessa comparação, vamos olhar agora especificamente para o Canadá. O que nós tivemos ao longo dos últimos anos foi um boom das commodities. Como eu mencionei no início do vídeo, o Canadá se beneficia pelas suas reservas naturais e até mesmo pelo petróleo. Consequentemente, agora com os preços caminhando para a sua normalização, nós temos de novo a economia canadense reduzindo seu desempenho. A grande pergunta que fica quando nós olhamos para essas questões é como o Canadá conseguiria manter o nível de crescimento e de desenvolvimento associado a outros grandes produtores de petróleo. E mais do que isso, ele tem um custo consideravelmente mais elevado na exploração de petróleo comparado a esses pares. Porém, aqui começam algumas questões e provocações. Como o Canadá vai olhar para as suas benesses naturais e riquezas naturais daqui para frente, considerando também as questões de dificuldades territoriais para a exploração destes benefícios. O Canadá está tendo uma queda na sua produtividade. E este sim é a sua maior preocupação e o maior problema econômico. Porque algumas pessoas e economistas começam a colocar em choque a competitividade e a capacidade de crescimento no longo prazo. Quando nós avaliamos comparativamente a produtividade do trabalho do Canadá em relação aos Estados Unidos, ela segue uma trajetória decrescente ao longo do tempo. Há vários motivos que justificam esta questão. Seja de um lado a falta de investimento e do outro até mesmo a falta de inovação. Falando em inovação, aqui de novo eu tenho uma particularidade entre a Austrália e o Canadá. Eles têm uma taxa de P&D, ou seja, de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, de recursos alocados para inovação como proporção do PIB, muito parecidos. Essa taxa de P&D como proporção do PIB é de cerca de 1,6%, mas muito abaixo da média da OCDE. A média da OCDE atualmente é próxima a 2,5% do PIB. O que chama atenção é que quando nós avaliamos a média dos gastos, ou seja, daquilo que é investido para a inovação em P&D como porcentagem do PIB na OCDE, ela tem seguido uma trajetória crescente. Diferentemente do Canadá, que ela tem seguido uma trajetória decrescente, formando uma boca de jacaré e onde reside a grande preocupação em relação à falta de investimento à inovação, levando consequentemente a uma queda de produtividade. O Canadá é muito mais dependente do comércio com outros países do que o mercado americano, por exemplo. Quando nós olhamos daqui para frente uma retração do comércio, o mercado criando barreiras e se protegendo, isso também coloca um ponto de atenção sobre como a economia canadense vai se comportar à medida em que o comércio global se restringe. Essa é uma preocupação. A segunda preocupação diz respeito à dimensão geográfica e territorial. Alguns economistas dizem que essa é uma benção mista. Quando falo de benção mista, é que de um lado eu tenho uma baixa densidade populacional e do outro lado pequenas empresas que acabam levando indiretamente à perda de eficiência de escala no ambiente globalizado. Nós precisamos também falar de uma outra questão, que diz respeito à população e imigração. De um lado, o Canadá, assim como a grande maioria dos países, está enfrentando uma trajetória de envelhecimento da sua população. Veja, em função da queda da natalidade, da fertilidade, nós estamos tendo uma população mais envelhecida. Do outro lado, eu tenho um baixo nível de densidade populacional e preciso cada vez mais de trabalhadores qualificados. Consequentemente, isto abre portas para a imigração. Só para vocês terem uma ideia, na década de 2010, 84% do crescimento da força de trabalho no Canadá foi proveniente de imigrantes. Porém, à medida em que a imigração é um ponto positivo para catalisar crescimento, do outro lado, ela cria também problemas. E um grande problema está localizado no setor habitacional. Como eu mencionei, o Canadá enfrenta uma crise no setor imobiliário. Basicamente, ele apresenta uma taxa de crescimento nos preços dos imóveis muito mais alta comparativamente aos seus pares. Para vocês terem uma ideia do impacto que esse nível de preços e a pressão no mercado imobiliário gera, o Canadá tem uma lei que proíbe a aquisição de casas por estrangeiros. Portanto, aqui nós temos um desafio que diz respeito ao setor imobiliário canadense. Se não bastasse a questão imobiliária, que eu acabei de comentar com vocês, nós também observamos recentemente uma evolução da trajetória da dívida pública do Canadá, que atualmente supera o 100% do PIB. Veja só que interessante, pessoal. Nós estamos falando de um país com uma riqueza de recursos naturais gigantesca, além de questões como cobre e níquel, que nem comentamos aqui durante o nosso bate-papo. Porém, alguns desafios precisam ser superados. Seja a perda de produtividade, questões habitacionais e, mais do que isso, a evolução da dívida pública. Como que o país vai se comportar na transição para uma economia verde sem que isso leve a uma perda de espaço e a uma perda de crescimento econômico? A grande questão que fica é como o Canadá vai lidar com estes desafios. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Espero que tenham gostado. Hoje comentamos os desafios e os problemas da economia canadense. Se você quiser saber mais, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Valeu!